Eu convivi com a família Oiticica desde muito pequeno, desde a minha infância, na verdade. Eu comecei a ter aula de pintura e arte com o filho do José Oiticica, o Hélio Oiticica, aos seis anos de idade. E eu tive a oportunidade de conhecer, naquela época, o pai do Hélio, o José Oiticica Filho. O que me interessou mais na obra dele, até mais do que a obra final, ou seja, as fotografias, era o processo do Joff, como que ele trabalhou, como que ele chegou até aquelas imagens que a gente conhece. Em 1948, o José Oiticica Filho recebeu uma bolsa da Fundação Guggenheim para fazer pesquisa na Smithsonian Institution, em Washington. O trabalho dele lá era o trabalho, a pesquisa como entomólogo. E foi exatamente nesse período que ele se aprimorou na fotografia. Mas, inicialmente, na fotomicrofotografia, ou seja, a fotografia através do microscópio. Ele olhava para detalhes, pequenos detalhes de insetos. A especialidade dele era a genitália de mariposas. Ele via ali também formas abstratas, outras coisas que depois acabaram fazendo parte do repertório fotográfico dele, não só mais como entomólogo, mas também como artista. Em 1944, José Oiticica Filho ingressou, associou-se ao Fotocínio Clube Bandeirantes, em São Paulo. E lá, a partir desse momento, ele começou a ter contato muito próximo com outros membros, outros associados do Fotocínio Clube Bandeirantes, como Geraldo de Barros, Thomas Farca, Gemma Lorca e todos os outros grandes fotógrafos modernistas brasileiros desse período. Então, é claro que havia um diálogo entre eles, um diálogo através da imagem. Eu acho que isso daí começou a ter um desmembramento, principalmente no que se refere ao Jofre, a partir de meados dos anos 1950, quando ele começou a trabalhar com mais rigor a sua fotografia abstrata e, principalmente, quando, a partir de 1956, aproximadamente, ele começou a ter um contato muito próximo com os artistas do Grupo Frente, aqui no Rio de Janeiro. Esse grupo foi criado pelo Ivan Serpa em 1954. Os filhos do Jofre, tanto o Hélio Oiticica como o César Oiticica, frequentavam o Grupo Frente do Ivan Serpa como artistas e trabalhando, evidentemente, uma pintura geométrica abstrata. Isso teve uma influência muito grande no Jofre. Ele começou a praticar uma fotografia muito próxima aos trabalhos que os artistas do Grupo Frente faziam, principalmente o Hélio Oiticica, seu filho, com seus meta-esquemos. E, a partir daí, aqui no Rio de Janeiro ainda, o Jofre também começou a ter um contato muito próximo com os artistas do Grupo Meoconcreto. E a gente está falando de Ligia Pap, Ligia Clark e o próprio Hélio, evidentemente. Na minha pesquisa mais recente, eu descobri que um texto de um pesquisador japonês chamado Okumoto Daisaburo, que é um professor de literatura e um colecionador de insetos também, e fundador de um museu de insetos em Tóquio, ele disse o seguinte, que apreciadores de insetos são anarquistas, eles odeiam atender as ordens de outras pessoas, eles veem o mundo a partir do lugar do inseto, de dentro da vida do animal, de dentro do seu micromundo. Eles se intrometem na vida e não na morte. E eu acho que é interessante fazer uma analogia com o Jofre também, que ele começou a interferir na vida da própria imagem fotográfica, ao manipular imagens no laboratório, ao retrabalhar essas imagens a partir de uma fotografia que foi feita através da câmara, virar uma outra coisa totalmente diferente. E, mais adiante, inclusive dispensar o próprio uso da câmara fotográfica, ou seja, trabalhar apenas imagens que foram feitas em laboratório. Obrigado.